Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bess Ribeiro. E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito importante, muito especial. Vim compartilhar com vocês quais foram os meus critérios pra escolher entre as duas novas bases da Fenty Beauty que finalmente chegou no Brasil, né? Depois de tanto tempo, depois de tanta expectativa. Bom, são duas bases bem diferentes e de cada uma eu gosto de uma coisinha, assim, sabe? Então eu fiquei muito na dúvida. Eu levei muitos dias, realmente, pra bater o martelo e escolher qual base eu gostaria de comprar. E eu vim compartilhar com vocês diversas dicas pra ajudar vocês a entenderem quais são as suas prioridades e compartilhar com vocês também os meus critérios, né? Pra decidir qual base eu iria, de fato, comprar. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todas as suas amigas que também estão loucas pra comprar a base da Fenty Beauty. Se inscreve aqui embaixo no canal e vai lá me seguir no Instagram pra mais conteúdo por lá também. É arroba b.cibeiro. Bom, a Fenty Beauty chegou causando com 50 tons de base em duas versões aqui no Brasil. Hoje em dia, com essa onda de pele glow, mas a gente morando num país tropical, né? A maioria de nós temos a pele mista e a oleosa. Qual das duas bases escolher? Por que escolher? Porque, afinal, é uma base cara, né? É realmente, de fato, um investimento, tem que ser planejado. E você tem que ter certeza das suas prioridades pra sua compra, né? Pra você não simplesmente jogar dinheiro fora. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês os meus critérios pro meu tipo de pele, pros meus gostos pessoais. E também acrescentar aqui várias dicas pra vocês. Se você também tá aí na dúvida, né? De qual das duas bases da Rihanna, da Fenty Beauty, né? Você compra ou a base mate ou a base hidratante. Bom, a base da Fenty Beauty, ela veio em duas versões. Ela tem a base mate e ela tem a base hidratante. Ambas são bem diferentes e eu vou falar um pouquinho primeiro da embalagem. Bom, a base mate, ela tem uma embalagem de vidro fosca, extremamente linda e sofisticada. E já a base hidratante, ela tem uma embalagem que é de plástico, né? Só que ela vem nessa bisnaguinha e vem um pump também que facilita muito a vida. Já pra adiantar pra vocês, nesse quesito, eu particularmente prefiro a embalagem da base hidratante. Primeiro, porque é uma embalagem super leve, é prática, é fácil pra levar na bolsa, não corre o risco de quebrar. E também, quando a base tá acabando, a base de vidro sempre a gente tem aquele probleminha lá pra tirar o restinho, sabe? Que tá ali no final. E já com a embalagem de plástico, né, em bisnaga, é muito prático. Você pode vir só com uma tesoura ali, cortar e usar o restante da base. Bom, indo agora para o segundo quesito que eu selecionei aqui, que é a textura. Ambas as bases, elas possuem uma textura muito fina. Isso pra mim não foi um quesito, né, de escolha, porque eu particularmente já gosto muito de bases que tem uma textura super líquida, né? Lembrando que muita gente confunde e sempre acha que bases que tem textura líquida associa essa textura com bases de cobertura leve. E não é assim que funciona, tá? A gente tem bases de textura líquida que tem a cobertura leve, mas pode ser média e pode ser alta também. Então, isso não interfere. É muito mais uma questão da tecnologia ali da base. E a textura líquida, gente, ela é muito melhor porque ela não vai marcar poros, ela não vai marcar textura, cicatriz, linha de expressão, justamente pra ela ser mais fina e delicada, né? Normalmente é uma base ali um pouco mais elástica, ela acompanha as suas feições conforme você vai gesticulando e vai falando, né? Então, as duas têm a textura líquida, então ficamos aí empatadas, né? Bom, vamos agora pro terceiro ponto que é o acabamento, tá? O acabamento da base matte é um acabamento opaco, né? Um acabamento fosco que não deixa brilho na pele. É uma base super sequinha na pele, ela não transfere também. E já o acabamento da base hidratante é um acabamento mais glow, porém ela é uma base que fica mais molhadinha na pele, né? E ela é uma base que, obviamente, ela vai transferir, justamente por ela não secar. O bom das duas bases é que ambas são muito versáteis. Então, são bases que você pode usar tanto de dia quanto de noite, porque são bases que não estouram no flash. E aí, no quesito acabamento, foi um dos momentos em que eu entrei aqui no meu dilema, né? Porque eu tenho a pele mista, então a base mais indicada pra mim seria a base matte, né? Pra segurar a minha oleosidade aí ao longo do dia. Porém, o meu acabamento preferido de base, né? O visual final é uma base mais glow, né? Que tem um vício ali natural. Esse foi um dos quesitos que praticamente, assim, mais pegou mesmo pra mim, sabe? Vamos agora pro quarto ponto, que é escolhendo a cor, tá? Eu selecionei algumas das dicas que eu sempre faço, mas pra escolher a base da Rihanna eu fui ainda mais precisa. Bom, a Rihanna veio com 50 tons de base aqui, dando na nossa cara, né? Um tapa na cara da sociedade. O que é ótimo, né? Porque é uma cartela extremamente inclusiva, que vai desde a pele albina até a pele negra retinta. Então, todo mundo vai ter base. Não existe essa, tá? E você, com certeza, vai se encontrar dentro dessa cartela. É ótimo ter uma cartela de 50 tons? É. Mas aí a gente entra em um outro quesito, que é a dificuldade da gente encontrar a nossa cor de base. Justamente porque são muitas opções, né? Então, eu separei aqui as minhas dicas pra vocês. A primeira dica, que eu acho que é a mais importante e fundamental, é... Você tira uma selfie sua com uma blusa de preferência aberta, em que o seu colo esteja à mostra, na luz do dia. Vai na frente de uma janela, enfim. Tem que ter a luz natural ali, de preferência a luz natural e não a artificial, tá? E é muito importante você também não esteja exposta ao sol. Tem que ser só a luminosidade mesmo. Você vai tirar essa selfie sua. E aí você vai dar um zoom. Pode ser no computador. No computador, eu acho que é melhor que você consiga colocar as duas telas, assim, uma do ladinho da outra. Mas se você não tiver notebook, computador, enfim, não tem problema. Dá pra fazer pelo solar também. E você vai dar um zoom na sua foto e você vai sempre pegar como cor de referência a cor do seu colo. Ah, porque quando a gente fala de uniformizar o tom do nosso rosto, a gente sempre sobe o tom. Então, independente se você tem o rosto mais claro que o restante do seu corpo ou mais escuro, a gente sempre vai levar em consideração a cor do nosso colo. E aí a gente vai escolher uma base da cor do nosso colo pra colocar no nosso rosto pra ficar tudo uniforme, tá? E da mesma cor. Eu recomendo fortemente que você vá até o site oficial da Fenty Beauty, porque lá eles têm como se fosse um teste, né? De algumas perguntas super... é um teste super rápido que você faz respondendo algumas perguntas em que o próprio site te ajuda a você achar uma referência pro seu tom de base ideal. Lembrando que o tom de base, ele equivale pra ambas as bases. A cartela de cor é a mesma, tanto pras bases quanto pro corretivo, inclusive. Apesar de ter ali uma leve diferencinha, tá? Entre uma e outra. Principalmente com a base mate. Justamente por ela ser muito seca, essa base, ela tende realmente a oxidar. Oxidação é o processo de escurecimento da base depois que ela seca. Eu aconselho vocês a entrarem no site da Fenty Beauty, realizarem o teste, deem uma olhada nas referências mais próximas ali do seu tom de pele. E depois você vai até as fotos que tem os swatches de todas as cores das bases, dentro do site mesmo. E você vai colocar a sua foto, mais precisamente a foto do seu colo. Coloca um belo de um zoom ali. E coloca a foto do seu colo do lado dos swatches, tá? E aí você vai pegar as bases que mais se aproximam do tom ali do seu colo. Quando você consegue pegar a referência da sua cor e colocar ali na tela e comparar com os swatches, fica muito mais fácil, gente. Sério, essa dica é dica, assim, preciosa. Ela ajuda demais, demais, demais. É óbvio que não vai ser 100% preciso, tá? As cores, dependendo do celular que você tá usando ou do notebook que você tá usando, enfim, elas vão mudar. Essa diferença entre cores, ela existe, mas é uma forma de você chegar o mais próximo possível. A minha próxima dica pra você conseguir escolher a sua base ideal, né, a cor ideal da Fenty Beauty, se você tiver a sua base referência na MAC maravilhoso, isso vai te ajudar e muito. Se você tiver referência da sua cor de outras bases importadas, também pode te ajudar muito. Bom, então pra essa dica eu aconselho que você acesse o site www.findation.com.br. Esse site é um site comparativo de cores de bases. Então, se você coloca a sua referência ali da base da Estúdio Fix da MAC, que é uma referência no mundo todo, ele vai te trazer a base mais próxima da base da Rihanna. Olha que maravilhoso! Não só da Rihanna, mas de várias outras marcas também de bases ali. Vai te dar referência no tom mais próximo àquela que você colocou, sabe? Não necessariamente precisa ser a Estúdio Fix da MAC. Essa base da MAC é a que tem mais referências, mas se você tiver alguma outra base importada, também funciona. Então, quanto mais você puder adicionar ali, mas ele vai fazer uma curadoria ali de cores que são mais próximas ao seu tom de pele com relação a outras marcas. Bom, então depois que você avaliou de todos esses testes que você fez, se você quiser e se você puder, né, ir até a loja pra testar a base, eu aconselho que você faça esses testes antes de ir até a loja e você vai até a loja com pelo menos 3 tons de base na sua mente, tá? Mais ou menos ali que você acha que vai ser a sua cor, que vai dar certo pra você. E aí, chegando na loja, é aquele mesmo teste. Você vai pegar um pouquinho das 3 bases que você acha que vai funcionar pra você, vai testar aqui no seu colo, a que mais desaparecer, com certeza, é a sua base. Lembrando, vá com uma blusa aberta, de dia de preferência, saia da loja, né? Vai dar um rolê e vai se ver na luz natural, tira foto. E o mais importante, espere as bases secarem. Mas isso se você quiser ir até a loja, tá? Senão, só os testes online já é o suficiente pra você chegar ali o mais próximo da base que tem o tom da sua pele. Bom, eu fazendo esses testes, esses todos que eu falei aqui pra vocês, eu cheguei na cor 180, que seria ideal pro meu tom de pele. E aí, eu tive a oportunidade de ir até a loja da Sephora pra testar. Eu não fui lá pra comprar, eu fui lá pra testar. E eu testei a base no meu colo, testei a base no meu rosto e a cor ficou perfeita. Então, podem ter certeza, esses testes, eles ajudam e muito. Então, eu cheguei lá e eu realmente só confirmei que aquela era a minha cor mesmo, sabe? Se eu tivesse comprado online, eu com certeza já teria acertado na cor. Bom, vamos às considerações finais. O que que eu acho e quais foram os meus critérios entre uma e outra? Porque ambas têm coisas que eu gosto e ambas têm coisas que eu não gosto. Mas se for pra você escolher a sua base, entre a base hidratante e a base glow, baseado no seu tipo de pele, se você tem a pele seca ou normal, vai na base hidratante. Se você tem a pele mista ou oleosa, vai na base matte. Eu, particularmente, eu tenho a pele mista, porém eu gosto de um acabamento glow. Mas, obviamente, é uma base que ela não seca, ela transfere e ela vai se misturar um pouco ali com a oleosidade da minha pele, né? Ao longo do tempo. Então, não seria a base mais indicada para o meu tipo de pele, porque ela não vai segurar a minha oleosidade. E aí, levando outras coisas em consideração também, a base glow, eu gosto muito do acabamento e da embalagem. Eu amei a embalagem da base glow. Porém, a base matte, ela tem uma alta durabilidade na pele e ela se mantém muito estável ao longo das horas. E isso, quando a Fenty Beauty lançou a base, né? Que ela começou lançando a base matte, isso foi o que mais me chamou a atenção da base. Bom, então eu vou selecionar aqui de um lado os pontos positivos e negativos para mim, ao meu ver, né? A base matte e desse lado aqui, a base glow. Bom, o que eu gosto na base matte? A textura, que é líquida, mas de qualquer forma, ambas têm a textura líquida. Eu gosto da longa duração dela. Isso foi o que mais me chamou a atenção, que mais enaltecem na base matte. É a longuíssima duração dela. Ela gruda realmente ali na pele. E o que eu gosto também é que ela não transfere, né? Justamente por ela ser mais sequinha. O que eu não gosto na base matte? Por ela ser opaca e a embalagem, que é a embalagem de vidro. Mas não é que eu não goste, tá, gente? É que eu prefiro a outra, mas não é que eu não gosto, assim. Agora, indo para a base glow, o que eu gosto da base glow? A textura, que é líquida e fina, né? O acabamento, né? Que é glow, que é mais hidratante. O que eu não gosto na base glow é que ela não é uma base indicada para o meu tipo de pele, né? E eu não vi também muitas resenhas de pessoas falando muito sobre a durabilidade dela na pele. Isso foi o que mais me preocupou, assim, entre aspas, sabe? Bom, então, levando tudo isso em consideração, depois de colocar tudo isso no papel, quais eram as minhas prioridades para comprar uma base da Rihanna neste momento, o que eu mais levei em consideração foi a questão da durabilidade. Então, por este motivo, eu optei por comprar a base matte. Eu ainda não comprei, tá, gente? Eu vou comprar. Eu estou me planejando para comprar no mês que vem, mas eu queria ter tempo para pensar e colocar no papel realmente, entender quais as bases que eu já tenho na minha casa, quais os acabamentos que eu já tenho e o que eu busco em uma nova base, né? E, sem dúvidas, um dos pontos mais enaltecedores, né, das bases da Rihanna é realmente a questão da durabilidade, da estabilidade dela aí ao longo das horas. Então, eu, neste momento, procuro uma base que tenha uma alta fixação no meu rosto, sabe? Que segure mesmo a minha oleosidade e também levando em consideração que a base matte, ela é personalizável, né? Eu posso misturar ela com hidratante, eu posso misturar ela com diluidor, com um inador cremoso, líquido, em gel, enfim, para deixar o acabamento dela um pouco mais acetinado, né? E tirar um pouco da opacidade aí dessa base. Já a base hidratante, eu teria que selar com o pó. Como eu não sou muito fã de selar o rosto todo com o pó, eu sempre gosto de selar só a minha zona T e na região abaixo dos olhos, eu teria que adicionar um produto extra, um produto do qual eu não sou tão fã, apesar de utilizar bastante o pó translúcido, né? Mas eu prefiro mexer no acabamento da minha base fazendo misturinha do que adicionar um produto que adiciona textura na pele, entende? Então, por todos esses motivos, o meu veredito final é comprar a base matte. Mas levando em consideração a minha prioridade, que é a durabilidade, tá? Se a minha prioridade fosse a embalagem, se a minha prioridade fosse o acabamento da pele, com certeza eu optaria pela Glow, que sinceramente eu acho que eu vou acabar comprando mais pra frente. Enfim, nesse momento eu só posso escolher uma base, e eu realmente resolvi fazer uma curadoria aqui de todas as informações que eu acho relevante, né? Pra comparar uma com a outra. Enfim, e você? Quais são as suas prioridades pra comprar uma base da Rihanna? Por qual que você optaria e por quê? Levando em consideração o seu tipo de pele? Você levaria em consideração o acabamento da base? A durabilidade da base? A não transferência da base? Qual das duas bases seria uma opção pra você? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. E compartilha esse vídeo também com alguma amiga sua, que também esteja procurando aí algumas dicas extras pra comprar a base da Rihanna. Vai lá me seguir no Insta também, tem mais conteúdo por lá sempre. E um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!